Cara, 29 mil quilômetros rodados para um carro 4x4, que não é um carro de praia. A primeira coisa que você vê quando o carro de praia, quando você abre, é cheio de pontos de ferrugem em lugares que a maresia foi lá e pegou, entendeu? A gente não tem nenhum ponto de ferrugem, em lugar nenhum, nada, em lugar nenhum. Porque quando o carro é de praia, não, pois é, quando o carro é de praia, um ano, um ano e mês já tem a... Vamos lá, como é que você conheceu o canal, Ricardo? Como é que você conheceu o XVN, Eduardo? É, quando você, cara, pesquisando mesmo, né, buscador, buscador de carro, né, comecei a olhar na internet, eu sempre olho o Instagram, aí viram alguns vídeos seus, né, aí comecei a olhar e digo, parece interessante. Buscador de carro, peraí, aí comecei a assistir os vídeos, né, comecei a assistir, aí vendo seus vídeos, você mandando o carro pra fora, pros outros estados. Aí comecei a curtir, comecei a ver, aí comecei a dar as aulas, negócio de comprar um carro, não sei o que. Muito tempo, há muito tempo eu te acompanho, muito tempo. Aí quando eu digo assim, aí o meu tem essa dust, né, aí eu disse, rapaz, dust, aquele mesmo negócio, dust, né, aí eu comecei a olhar, eu digo, rapaz, caro massa, carro alto, olhando o carro, coitado. Antes da polícia, da polícia rodar, da polícia rodar, aí eu digo, rapaz, que legal, aí comecei a olhar o carro, eu digo, rapaz, teu carro é massa. Aí ele envelopeou o carro, não ficou legal, botou as faixas, ele trabalha com esse negócio de comunicação, né, de letreira, essas coisas, aí ele envelopeou, botou a bicha no Black Piano, rapaz, ficou bonito o carro, ficou bonito. As faixas, colocou as faixas, botou o Black Piano, então eu digo, rapaz, teu carro é massa, aí cara, eu consegui um, o pai com medo dele ficou doido. Aí eu digo, ah, tu conseguiu a 4x4, tipo, foi, não, tá aqui, esse cara que é buscador de carro, aí ele manda carro aqui pra todo o Brasil, eu digo, rapaz, que porra, ele manda, mesmo o meu filme, acho que tu me mandou, eu mandei pro cara, eu olhei, o cara ficou doido. Fui, não, rapaz, isso aqui é um achado mesmo. É um achado, rapaz, aí eu digo, 4x4, bicho, eu digo, é, 4x4, a gente faz, não é só contratar o homem, mas se tu quiser trocar a tua aí, quiser comprar a outra, tu bota lá, dá o sinal, entra no site, entra no teu carro. E vai atrás no carro, até achar o carro. Até achar o carro, e muito obrigado por se confiar em mim, viu, cara? É, foi bom. Eu é que lhe agradeço, por você dar essa confiança aí, muito bom mesmo, excelente aquisição, botar a fala da minha esposa, eu digo, olha, um carro desse aqui, ninguém, é difícil encontrar. E ela gostava, ela sempre gostou da Duster. Quando ela vendo o meu amigo, eu disse, olha, esse carro é bom, carro alto, né? Eu digo, é, eu digo assim, vai dar certo. Aí comecei, aí ela não te vencia, né? Eu digo, olha, o cara aqui que eu vi, seguindo, né? Seguindo há muito tempo, olha aqui, aí quando ela riu, e meu, o teu carro não é da Corapaca, não é mala, é da Corapaca, você é o meu bicho. Vou pegar amanhã. Aí ela começou a rir, eu digo assim, eu digo, olha, vou pegar o carro amanhã. Pois é, cara, aí o lance da confiança é algo que não tem preço, né? Meu amigo, é como você disse, você mostra um trabalho limpo, mostra um trabalho limpo o resultado mesmo, não tem plano de pôr. Fala, meu amigo. Eu sou o Viana, meu irmão. Obrigado. Aqui a tua chave, meu irmão. Muito obrigado. Continue sempre assim. Obrigado. Isso é sucesso. Show. E vamos comprar outro carro pra você, né? Vamos sim. Deus quiser. Pode ir lá no seu carrão novo aí. Pode ir lá no seu carrão novo aí.